Muito grande, que literalmente também faz parte da nossa história Que festa bonita, hein Paulino? De Paulo, que festa bonita, que cidade que está bonita E que plateia bonita que está com o De Paulo e Paulino nesta noite Sejam bem-vindos na alegria do De Paulo e Paulino É ver o bem-estar, a alegria de vocês Recebam o nosso abraço, o nosso boa noite Boa noite, gente! Ah, De Paulo, eu fico imaginando aqui O que seria de nós se não fosse esse focão bonito aqui conosco? Simplesmente nada, 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 né Paulino? Sem vocês não tem festa, não tem De Paulo e Paulino, não tem nada Por isso a gente lhe pica na viola E canta cada vez mais apaixonado por vocês, quer ver só? O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fico aí sem você Coração vazio No meio do meu fim Estou chorando e querendo te ver Começo uma lua E saio da lua E tento te encontrar Depois dos sinais Nas noites perdidas Sozinho Sozinho Eu vivo a pensar O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Eu sou de nada Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Sou sem você Na-da-na-na-na-na Sem você o que é que eu sou? Na-da-na-na-na-na Eu não sei Na-da-na-na-na-na-na Amém.